da vida nordestina, as grandes marcas do Nordeste, a aridez da natureza, a severidade ou a severinidade do elemento humano, o raquitismo dos meninos, aliás, ele próprio Torquadro era bem representante disso, fisicamente ele era um desses meninos magros, secos, o pai dele era assim, a mãe dele era assim, sequinhos, magrinhos.